Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo que, nossa, faz muito tempo que eu não gravo aqui no canal. Então eu comprei algumas coisinhas e eu vou estar mostrando pra vocês agora, tá bom? Bom gente, pra mim não esquecer de nada, eu anotei aqui, anotei o que eu comprei e os valores pra vocês saberem, que às vezes vocês ficam curiosos de saber o valor que eu paguei, porque às vezes na sua cidade você pode até encontrar por um valor menor, né? Eu vou começar por os itens mais simplesinhos, tá? Que é esses aqui. Bom, eu comprei, gente, esse porta detergente bucha aqui, tá vendo? Comprei esse daqui. O que eu queria, gente, era um que ele vem tudo junto, sabe? O negócio de colocar a bucha e você também colocar o detergente dentro do seu porte, que você só faz assim. Então, eu não achei. Aqui na minha cidade eu não achei lugar nenhum. Eu fui numa lojinha, gente, um pouco caro, né? Porque meu marido foi comprar uns presentes pro meu filho e aí eu acabei comprando lá mesmo. E eu paguei R$5,50, gente. Eu achei super caro, porque tem outros lugares que eu até peguei até R$3,00, sabe? Mas, né, eu acabei indo lá pra comprar outra coisa. Aproveitei o cartão do marido, né? E já passei junto. Olha, outra coisa que eu peguei no mesmo dia desse seu porte aqui, eu peguei este negocinho, gente. Esse zestinho aqui, ó. Eu peguei dois, tá? Peguei um branco desse daqui, dei pra minha mãe. Eu comprei isso aqui, ó, já pensando em colocar prendedor de roupa. Só que aqui em casa eu ainda não tô lavando roupa aqui, por conta que eu não tenho tanquinho, não tenho nada, né? Então, eu não tenho ainda prendedor de roupa. Mas, quem tá usando isso aqui no momento é o meu filho. Gente, ele coloca os carrinhos dele aqui dentro, aí ele sai pela casa com a cestinha assim, sabe? Carregando. Gente, é um barato. Eu acabei deixando pra ele brincar. Muito bonitinho, muito bem feito. Esse cestinho foi R$6,25, tá? Bom, gente, uma outra coisa que eu tava louca pra comprar, mas louca mesmo e muito precisada de comprar, foi um aspirador de pó. Eu andei pesquisando muito e, assim, gente, eu já tive aqueles aspiradores grandes, sabe? Aqueles que tem que montar ele todo, aquele monte de peça. Acabou que ele queimou e eu falei que na próxima que eu fosse comprar um aspirador, eu ia querer um aspirador vertical, né? Que ele também vira portátil. Então, eu comprei este daqui, ó. Ó, aqui tá mostrando ele na versão portátil e aqui na versão normal, tá vendo, ó? Que você pode usar ele assim, tá vendo, ó? Muito legal, gente. Até agora eu não me arrependi de ter comprado. Só tem elogios pra esse aspirador de pó. Se quiser resenha dele, eu trago aqui no canal, tá bom? Ó, esse daqui é da marca Filco. E, assim, vocês devem ter visto aí no YouTube várias resenhas, mas do modelo Mil, tá? Que é o PH1000. O meu é o modelo PH1100, tá bom, gente? É diferente do outro. O que tem de diferente do outro, gente, é a pecinha. Que o outro vê uma pecinha de encaixar aqui o bico e o meu já vê o bico nele. E tem outras coisinhas, algumas coisas diferentes também. Caso vocês queiram que eu faça uma resenha, eu faço a resenha detradinha dele, tá bom? Bom, gente, aqui eu mostrei pra vocês a caixa, mas aí na tela eu tô postando pra vocês a imagem dele montadinho aqui em casa. Então, este aspirador de pó eu paguei nele, gente, R$119,90. E o frete foi R$7,59. Então, ele saiu aí por R$126,00 e alguma coisa, tá? Eu comprei ele no site da Casas Bahia. Eu não fui na loja, tá, gente? Eu comprei pelo site e chegou aqui em casa. Chegou super rápido. E eu gostei bastante, eu falo pelo site, gente, porque aqui na minha cidade tem uma loja próxima. Só que eu ia gastar de passagem muito mais do que esse frete. Então, compensou bastante, tá? Bom, gente, uma outra coisa que eu comprei que eu tava precisada, já tinha muito tempo que eu tava querendo comprar. E aí eu tomei vergonha na cara, né, comer comprando. Foi este espremedor aqui de laranja e limão também, né, gente? Olha, ele também faz suco de limão. E assim, gente, ele, como vocês podem ver na imagem, ele é muito bonito. Mas, se quiserem também, eu faço uma resenha bem rapidinha pra vocês futuramente, tá bom? Mas, enfim, ele é assim, ele vem com essa tampinha transparente, que é uma gracinha. E ele também vem com uma pecinha de você espremer limão, tá? Que é essa que vem nele, é de laranja, mas vem uma outra avulsa aqui pra você espremer limão. Ele não é daqueles espremedores industriais que você coloca e faz, sabe? Não, ele é meio lerdinho, porém, você segura a laranja, ele vai rodar e ele vai espremer sua laranja e sua limão tranquilamente, tá, gente? Só que aí, pra quem quer um negócio que gire que nem um, né, motor bem forte assim, ele não é assim. Mas, pra mim, me atendeu super bem minhas necessidades. E aqui, gente, eu paguei nesse espremedor de laranja, eu paguei nele R$ 59,20, tá? Comprei ele na loja 100 e já vou mostrar pra vocês já, na sequência, um outro item que eu comprei no mesmo dia. Ah, é pra vocês, pra vocês já verem, né, gente? Porque ele foi na mesma compra que eu comprei. Olha, eu comprei também, no mesmo dia, este. Ele é um mini processador. Então, ó, eu gostei bastante desse processador, ele tem a lâmina super afiada, gente. A primeira lavagem que eu fui fazer, eu já cortei o dedo, pra variar, né? É super afiada, tem que ter muito cuidado na hora de lavar, tá? E como vocês podem ver aí na imagem, ele é uma gracinha, gente. Então, eu paguei nesse mini processador R$ 79,60 na loja 100, como eu falei pra vocês. Eu comprei no mesmo dia que eu comprei o meu espremedor de laranja, tá? Bom, gente, como eu já tô falando da loja 100, que eu comprei, Então, assim, no mesmo dia, eu comprei uma coisa que não foi pra minha casa, mas foi pro meu filho. Eu comprei este tablet aqui, ó, tá? Pro meu filho. Essa aqui é a caixinha dele, mas na tela tá passando pra vocês verem as imagens do tablet. É um tablet dos Vingadores, que eu creio que é isso, né? As Avengers, que eu não sei falar em inglês, né? Mas o que eu mais gostei desse tablet, gente, é que ele vem com essa capinha aqui, protetora. Ela é uma borracha super grossa e ela vem com esse suporte que o Matheus tem mania de ficar segurando, sabe? E as coisas muito próximas do rosto dele. Então, quando eu dobro essa capinha, ela fica em pézinha na cama ou na mesa. Em qualquer lugar, eu coloco ele, ele fica em pé e ele consegue assistir, sabe? Sem ficar tocando no tablet. E também a gente compra esse tablet por motivo que ele tinha pegado o meu celular e tinha tomado de mim. Então, eu tava perdendo o trabalho, eu tava sem conseguir fazer as fotos que eu tinha que fazer com o meu Instagram. Enfim, eu perdi o meu celular pra ele e aí eu comprei o tablet e agora deu o meu celular pra mim, graças a Deus. E aí ele agora tem o tablet pra ele ver os desenhos dele e me deixar um pouco trabalhar mais no meu celular. Então, esse tablet, eu achei que valeu a pena. Ele tem a tela de 7.0, ele tem 8 GB de memória, ele tem 1 GB de RAM. Então, é isso, gente. Nesse tablet, eu paguei 399 reais, tá? Então, eu comprei ele junto, gente, no mesmo dia que eu comprei o meu processador, o meu esfumidor de laranja. Então, gente, eu parcelei tudo isso, né? Essas 3 itens, na outra 100, parcelei lá no crediário, porque eu não sou perfeita em nada, né? Então, parcelei em 10 vezes e não vai ficar nem pesado pra eu pagar, gente. Aí, quando dá, mês que dá, eu pago 2, mês que não dá, eu pago 1, sabe? E assim, nós que é pobre, nós se entende, né? Bom, já que estamos aqui ainda na vibe, né, de falar do Matheus, do meu filho... Eita franja-fé da bexiga, viu, gente? Tô orgulhada dessa franja, mas enfim... Vamos acabar o convite pra mim poder dar um jeito nela. Bom, gente, olha, eu comprei também pro Matheus, só pra finalizar as coisas do Matheus, tá? Não é pra casa, né, gente? Mas, vamos contar aqui, né, pelo preço, vale mostrar. Ó, essa aqui, gente, é uma barraquinha, é uma barraquinha, vocês já podem ver aqui na foto, olha, exatamente como a foto, essa barraquinha. E é da marca Mor, viu, gente? Mor, casa de lazer. Então, essa barraquinha aqui, ó, a gente comprou com o Matheus, gente, essa barraquinha, porque... Já tinha muito tempo que a gente queria comprar barraquinha com o Matheus, porque, gente, ele vive enfiado no canto da cama, ele pega um lençol e põe por cima dele, ele fica assistindo no tablet dele, sabe? Incluído lá no canto da cama, então a gente sentiu que tava querendo uma barraquinha pra ele se esconder. E aí, gente, a gente comprou essa barraquinha, é, vocês podem ver aqui o valor, ó, a gente pagou, não sei se vai focar, mas tá aqui, ó, 98 reais, tá? A gente pagou nessa barraquinha. Primeiro dia, ele chamava a gente pra entrar dentro da barraquinha, todo ansioso, e agora ele nem liga pra barraca, gente, ele nem liga. Mas, fazer o quê? Um dia, quem sabe, né, ele se anima e queira voltar em cada barraquinha de novo. Mas, só de ver a alegria dele, né, de ter ganhado, já valeu a pena, né, gente? Bom, e agora voltando para os últimos de casa, gente, eu comprei uma mesa, é, eu não vou filmar ela agora pra vocês, porque ela está com uma bagunça imensa, porque eu estava me maquiando em cima dela, então tá uma bagunça muito grande, mas vou deixar uma foto aí na tela pra vocês verem, tá bom? Eu comprei essa mesinha, gente, é um joguinho de mesa com quatro cadeiras, tá? É, eu achei uma graça, porque é pequena, parece muito com a cor do meu armário, né, então achei que combinou bem aqui com a casa, e eu gostei bastante. Gente, eu comprei essa mesa, vocês não sabem quanto eu paguei. Eu paguei R$100,00, só que eu comprei ela usada, só que tá praticamente nova, gente. Meu pai, ele é rolista, como é que fala? Rolista? Roleiro? Acho que é rolista, né? Então, ele faz uns rolos. Gente, o pai comprou muito por ondas, esse jogo de mesa, pegou de ladeira, pegou uma estante, pegou uma TV bem grandona, e ele pegou lá por um valor que eu não sei qual foi o valor que ele pegou, mas eu me interessei somente pela mesa, e ele falou assim, leva que eu te parcelo em duas vezes, aí eu paguei duas de R$100,00. Graças a Deus, esse mês agora eu paguei a última parcela, gente, e assim, valeu muito a pena, sabe? Paguei R$200,00, e assim, gente, eu ia comprar uma mesa dos meus sonhos, só que R$200,00 é a mesa que eu quero, de jantar, sabe? Que eu quero até por ela aqui, onde eu tô gravando, que aqui vai ser a sala futuramente, a sala de jantar futuramente, mas enquanto eu fizer os quatro lá em cima, não vai ter como colocar uma mesa legal aqui, né? Então, vou deixar no cantinho ali, só essa mesa por enquanto, e aí vai dar pra eu usar ela, gente, até eu poder comprar a mesa dos meus sonhos, né? Porque ela é uma mesa bonitinha, ela combinou com a casa. Então, eu fiquei muito feliz por conta disso. Bom, gente, tá acabando, tá? Eu comprei também, aqui pra casa, uma coisa que eu tava louca pra comprar, que foi um tapete, esse tapete peludo, que é felpudo, que fala, sei lá como que fala, peludo, felpudo, não sei, mas enfim, é um tapete que é muito, muito peludo, muito gostoso. Coloquei ele aí no chão, gente, mas foi só pra vocês verem. Podem ver aí que ele não tá embaixo dos móveis, eu tenho que levantar os móveis pra colocar ele ainda, mas não tá definitivo, eu vou só abrir ele pra vocês verem o tamanho, e ele tem 2 metros por 2,5. Então, ele é bem grande e bem fofinho, como vocês podem ver na imagem, olha passando a mão, ele é muito fofo, ele tem 4 centímetros de pelo, sabe? Então, gente, eu amei esse tapete, foi a melhor, a melhor coisa que eu fiz pra comprar esse tapete, porque foi um investimento que valeu muito a pena. Agora, gente, pensa no preço que eu paguei nesse tapete. Eu paguei, gente, 119 reais nesse tapete, tá? E assim, como eu tenho benefícios no Mercado Livre, que a gente compra muito no Mercado Livre, então o frete saiu grátis pra gente. Mas eu acho que mesmo se tivesse pagado 30 reais no frete, ainda compensaria, gente. Então, valeu super a pena esse tapete aí, e eu peguei nessa cor, gente, já pensando, porque eu tenho uma criança em casa, né? Mas se eu fosse pra eu querer, eu ia querer aqueles bege marfinzinho bem clarinho, sabe? Mas, né, enquanto o Matheus não tiver ainda crescido, entendido que não pode sujar as coisas, colar pirulito, jogar M&M, que nem ontem mesmo a gente achou um M&M ali grudado, né? Então, é complicado, né, gente? Bom, pra finalizar aqui, né, gente, o nosso parece que foi uma compra gigante, mas não foi não, né? Vocês que me acompanham aqui no canal há mais tempo, vocês viram o vlog anterior aí no canal? E se vocês não viram esse vlog, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem, tá bom? Foi um vlog que eu mostrei, que eu comprei um kit de jogo de panelas, tá? Com cinco panelas, cor de rosa, que é esse daqui, ó, que tá aqui na tela pra vocês verem. Eu não vou mostrar agora pra vocês porque eu já mostrei no vlog, mas eu comprei esse kit aí com cinco panelas rosa e eu amei, gente, é maravilhoso essas panelas. Eu paguei R$100 no kit, tá? Eu tinha falado no vlog que era R$102, mas quando eu fui pagar, deixaram por R$100, porque, né, porque é R$2, né, gente? E aí, gente, por eu ter gostado tanto do kit das panelas, eu encomendei mais coisa, tá? E chegou hoje, ó, o tamanho da caixa, chegou hoje, ó, dessa marca aqui, ó, Laridu, tá? Vocês podem ver aqui, foi dessa marca que eu comprei. Chegou hoje, ó, o meu kit café, que, ó, tá embrulhadinho, gente. Eu nem quis abrir porque eu queria mostrar pra vocês em primeira mão, mas tô louca pra abrir pra usar, ó, tá vendo? Vem muita coisa, gente. Eu comprei esse daqui, ai, gente, tá cheio de chá, tô mesmo com medo de derrubar. Eu comprei esse aqui, gente, ó, tá vendo? Esse daqui, simplesinho, ó, paguei R$35 aqui, aqui na minha cidade. Como vocês podem ver, ó, esse daqui é muito parecido. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou abrir pra vocês verem. Gente, olha que coisa linda! É da mesma cor das minhas panelas, que é rosa pigmentado, ó, ele tem uns pigmentos meio azulzinhos, sabe? Então, gente, que coisa linda! E ele é bem grandão dentro, ó, bem grandão mesmo, cabe bastante chá. E aqui em casa, a nossa briga, né, eu nem pro meu marido, é que eu gosto muito de chá, eu não tomo café. E meu marido, ele gosta de café, então aquele bule ali, só tinha ele. Então, quando ele ia fazer o café dele, ele jogava o meu chá fora, ou pegava uma outra caneca que não tinha o cabo, sabe? Aí se queimava, derrubava, e agora temos, né? Olha que legal, gente! Veio, então veio esse daqui. Veio uma chaleira, gente, olha que legal! Aí essa chaleira vai ficar pra mim, pra não colocar o meu chá. Eu achei muito fofa, gente, essa chaleira é muito linda, gente, eu sou muito beijo pra essas coisas, viu? E ela também é bem grande, hein? Ai, gente, veio também uma leiteira. Olha, gente, que legal! Tô com a ferver água pra colocar no arroz, dá, né, ó? Muito bonita, tá vendo? E as minhas panelas, gente, até hoje, elas não desbotaram, tá? Então, eu paguei muito barato, e é uma qualidade muito boa, porque ele não desbotou na outra cor, tá vendo? Que gracinha! Muito bonitinha, adorei! Veio também, gente, uma frigideira. Olha que gracinha! Tipo, o kit café, eu acho que é pra você que faz o seu ovo frito, né? De manhã cedo, a gente, às vezes, come o ovo frito, né? E no final aqui, ó, tem essa forma enorme, redonda, que eu amei. Ela é bem fundinha, não é aquela forma bem rasa, tá vendo? Vocês não sabem quanto que eu paguei nesse kit inteiro, gente. Eu paguei R$90,00. Eu não paguei ainda, tá, gente? Porque esse senhor aqui que vende pra gente, ele é amigo da minha irmã, então ele parcela pra gente em duas vezes, sabe? Dependendo do valor que você faz, ele parcela até três vezes. Só assim no bico, sabe? Sem carnê, sem nada, sem cartão. Então, eu gosto muito de comprar com ele por conta disso, porque eu amo, né, gente? Essas coisas aqui. E ainda mais quando você pode comprar fiado. Nossa, melhor ainda. Então, gente, eu achei que valeu muito a pena o meu kit. Bom, pessoal, é isso. Foi um vídeo um pouco longo, né? Porque até que foi um pouco de coisa que eu comprei. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim qual foi o item que você mais gostou, que você mais queria ter comprado também. E deixa o seu like aqui no vídeo pra mim, tá bom? E se inscreve, caso você não for inscrita. E me segue lá no Instagram, que é Fabi Araújo Blog, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho